Oi turminhas do Infantil 3, estamos aqui para mais uma videoaula, mas antes que tal se a gente cantar um bom dia bem animado. Vamos? Bom dia, bom dia, bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia, é sempre bom te ver. Que seja um lindo dia de muitas alegrias. Bom dia, bom dia, bom dia pra vocês. Bom dia! É de manhãzinha, é hora de acordar, corrar pro banheiro, depressa se lavar. Lave o seu rostinho, penteie o cabelinho, mas não se esqueça de tomar o seu leitinho. E aí, vocês tomaram já o café da manhã hoje? Estão bem acordadinhos? Hoje a Tiana me trouxe uma história do Viraldo, que se chama As cores e os dias da semana. Mas antes de começar com essa história super legal, quero mostrar pra você o calendário. O calendário é onde a gente marca os dias da semana, onde a gente marca os meses, qual é o ano que nós estamos. Olha só! Nós estamos no mês de setembro do ano de 2020. Hoje. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. A letrinha aqui é de quinta-feira, dia 3 de setembro. Hoje é 3 de setembro, quinta-feira. E aí, a gente vai ter uma história super legal. Que é essa história aqui que eu acabei de dizer pra vocês. De um escritor chamado Ziraldo. E ele escreveu muitas histórias com esse personagem aqui, que é o bichinho da maçã. Hoje o bichinho da maçã vem contar pra gente a história, as cores e os dias da semana. Lembra que eu acabei de dizer que hoje é quinta-feira? Pois é. Vamos ouvi-la? Vou abrir aqui. A minha maçã é vermelha, disse o bichinho da maçã. Não dá pra imaginá-la. Nem preta, nem branca. Pois preto não é cor. E branco também não é. Ah! Eu gosto de imaginar a minha maçã na cor laranja. É bom, de vez em quando, mudar o gostinho da casa da gente. Olha aí! Minha casa também poderia ser amarela. E fica linda também quando está verde. Maçãs verdes são uma casa muito gostosa. Hum! Olha aí! Hum! Ah! Ia ser engraçado que a minha maçã fosse azul. Eu poderia viver numa maçã cheia de estrelas. Então, por último, se a minha maçã fosse também violeta, eu poderia viver numa maçã violeta também. Eu ia viver num verdadeiro arco-íris. Seria bom ter sete casas pra escolher. Uma casa pra cada dia da semana. Uma casinha pra cada dia da semana. Segunda-feira, eu teria a proteção da lua. Terça-feira, é o dia de Marte. Um guerreiro pra me proteger. Cada dia da semana é dedicado a um planeta. Sexta-feira, é o dia de Vênus. E sábado, é o dia de Saturno. E bom mesmo, que bom mesmo. Bom mesmo é um domingo. Um domingo luminoso. Do grande dia do sol. Olha só, gente! Esse bichinho da maçã falou pra gente de todos os dias da semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Ó, sete dias. A semana tem sete dias. Olha, eu vou mostrar aqui no calendário pra vocês. A semana começa no domingo. Ó, o D de domingo. E vai até o sábado, que é esse de sábado. Ó, tem então um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cada semana tem sete dias. Domingo, segunda-feira, terça-quarta-feira, quinta, sexta-feira e sábado. Vocês lembram da musiquinha? Dez, dois dias da semana. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quinta-feira, dia de alegria. Sete dias a semana tem. Quando um se vai, o outro logo vem. E o bichinho da maçã ainda disse que os dias da semana, eles são dedicados aos planetas. Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. E também é dedicado à Lua, gente. A gente pode esquecer, hein? Olha aí. Segunda-feira, ele é dedicado ao dia da Lua. Depois, vem terça-feira, que é dedicada ao planeta Marte. Quarta-feira, quarta-feira é dedicado ao planeta Mercúrio. Quinta-feira, ao planeta Júpiter. Sexta-feira, ao planeta Vênus. Sábado. Sábado. Sábado, ao planeta Saturno. Sábado. E domingo, dedicado ao Sol. Olha aí que legal. E também, ele contou que mora numa frutinha. Qual é a frutinha que o bichinho mora? Isso! O bichinho mora na maçã. O bichinho da maçã é uma minhoquinha. Tchum, 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 tchum. E ele mora numa maçãzinha. Ele diz que a maçã dele é dessa cor aqui. Quem diz o nome dessa cor? Isso! É vermelha. Mas também que ele ia gostar... Ele ia gostar se a maçã fosse preta. Ou ele não consegue nem imaginar. Não consegue, né? Ele não consegue imaginar a maçãzinha dele, a casinha dele preta, nem branca. Não sei porquê. Eu adoro preto. E adoro branco também. Mas ele conseguiria imaginar se a casinha dele fosse na cor da laranja. Ou então amarela. Ou então verde. Ou ainda azul. Ou então cheia de estrelas. Ou ainda violeta. E por último, ele ainda diz assim. Ele poderia então viver num arco-íris de cores. Olha só! O arco-íris tem sete cores. Assim como a semana tem sete dias, o arco-íris também tem sete cores. Vamos contar comigo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O arco-íris também tem sete cores. Muito bem! A minhoquinha, que é esse bichinho da maçã. A minhoquinha, ela mora, sabe aonde? No jardim também. Tem muitos animais que moram no jardim. Você sabe dizer algum animalzinho que mora no jardim? Eu trouxe aqui algum pra gente ver, ó. O senhor tapinho, que mora no jardim, né? E o jardim, então, ficou bem geladinho, bem molhadinho, bem úmido. O tapinho gosta ainda mais. Eu trouxe também esses outros animais que moram no jardim. A borboleta. E trouxe o caracol. Quem já viu um caracol lá na escola? Quando, no começo do ano, apareceu muitos caracóizinhos no jardim da escola. Porque tava chovendo bastante. E aí o jardim ficava bem molhadinho, bem úmido. E os caracóis adoram a terrinha molhada. Igual as minhoquinhas. Vamos ver como é que escreve o nome da minhoca? A Ana Júlia trouxe aqui, ó. Luzinha, ó. A minhoquinha, ela é um animalzinho que mora lá na terra. Escondidinho debaixo da terra. Desenhei aqui a terra. E vou desenhar a minhoquinha. A minhoquinha é uma linha curva. Olha só a minhoquinha. A minhoquinha. Ela mora debaixo da terra. A minhoquinha. Sabe o que ela faz? Ela ajuda essa terra a receber o oxigênio que as plantas precisam pra poder crescer. Essa terra fica bem fofinha porque a minhoquinha vai fazendo buraquinho na terra. Na terrinha do jardim. Olha só o nome da minhoca. 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 M, I, N, H, O, C, A. Minhoca. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou. Não dou. Então eu vou roubar. Minhoca, minhoca. Você é mesmo louco. Beijou. Lado errado. A bocheche é do outro lado. Olha aí a dona minhoquinha. Muito bem. E hoje vocês vão pegar o livro de vocês na página 18 do Desenhar. Vou mostrar aqui. Olha só. A página 18 do Desenhar é essa aqui. E aqui tem dizendo assim, ó. Momento de criação. Aí você vai usar a sua imaginação, tá certo? Você vai precisar de uma canetinha preta pra fazer os desenhos criativos, hein? Ai, ai, ai. E aí vocês vão pegar o desenho e vão fazer desenhos usando os pingos de tinta. As manchinhas de tinta. Vamos ver quantos desenhos a gente vai ter que fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha aí, vamos precisar fazer seis desenhos bem criativos, bem diferentes, usando essas manchinhas de tinta, usando a canetinha preta. Aqui o nosso amiguinho do livro, ó. Esse aqui. Já deu uma dica. Ele fez um aqui pra vocês verem, ó. Ele desenhou perninhas, ele desenhou nariz, boca, olhos. Mas os outros, fica por sua conta, viu? Eu quero ver depois, bem lindão, qual vai ser a sua criação, sua obra de arte. Será que dá pra fazer minhoca em algum deles? Assim como o bichinho da maçã mostrou pra gente as casinhas de várias cores que ele gostaria de ter, aqui o nosso livro também trouxe muitas cores. Que cor é essa aqui? Muito bem, é verde. O bichinho da maçã tinha uma casa verde? Tinha, não é? Ele disse que era uma maçã verde, é uma maçã deliciosa. Será que ele tinha uma maçã dessa cor? Ele gostaria de ter uma maçã dessa cor aqui? A cor da laranja. E a violeta? Que a gente também chama de roxo, não é? Esse aqui. Verde também, mais escuro. Azul escuro. Azul claro. E vermelho. Aí você usa a sua imaginação. E cria muitas coisas legais usando esses pinguinhos aqui, tá certo? De tinta. Um beijo bem grande. Espero que vocês tenham gostado da historinha do Ziraldo. E olha, o bichinho da maçã conta muitas outras histórias, viu? Então, fica essa dica. Se você quiser conhecer mais histórias, é só procurar pelo bichinho da maçã. Um beijão. E até a próxima videoaula. Tchau.